E agora a gente fala sobre religiosidade. Toda sexta-feira a cena se repete na Catedral de Aracaju. Católicos se reúnem para acompanhar a Missa da Saúde. E hoje a celebração foi mais especial. Os fiéis receberam a imagem de Nossa Senhora da Saúde, que veio da Diocese de São Paulo. Ao meio de imponto, a imagem de Nossa Senhora da Saúde chega à Catedral Metropolitana de Aracaju. Veio carregada por integrantes da Marinha do Brasil. É recebida com música pela Orquestra da Polícia Militar do Estado. Com a igreja repleta de fiéis, a santa é recebida com festa. Não faltam relatos de intercessão de Nossa Senhora na saúde das pessoas. Eu tive um infarto e pedi a todos os santos que a gente pede, né? E pedi a Nossa Senhora da Saúde. Graças a Deus estou bem. Todas as sextas-feiras acontece aqui na Catedral Metropolitana de Aracaju ao meio-dia. A Missa da Saúde. Há cerca de três meses, o pároco daqui, Manuel Barbosa, solicitou à Diocese Paulista a presença da imagem de Nossa Senhora por aqui. E ela veio para ficar. Veio para ficar. É Nossa Senhora da Saúde. Nós estamos no ano da misericórdia. Uma das obras de misericórdia é visitar, cuidar dos doentes, dos que sofrem. Por isso o Papa instituiu o ano da misericórdia. A igreja está toda sensibilizada para com aqueles que sofrem mais. E nós temos, junto a Jesus, que é a fonte da misericórdia, temos a sua mãe, Nossa Senhora. A mensagem de cura motivou a mãe da jogadora de vôlei de praia Carol, a técnica Sandra, a ser devota. Com a filha longe, nos Estados Unidos, o conforto vem de Nossa Senhora. Nossa Senhora, como a minha mãe já tinha me consagrado, é a mãe eterna. Eu sou a mãe passageira, que a gente passa. Mas quem vai proteger e está com ela a todo momento é a Nossa Senhora da Saúde. Nossa Senhora é a mãe eterna, e a mãe de vôlei.